Obrigado, já aconteceu, a gente tá brigado e a gente tem que cantar junto. É, no Multishow, não foi? Foi, a gente tava brigado no Multishow. Vocês podem falar, fala aí, mano. Isso deve ter sido doideira, mano. No dia desse término que aconteceu, a gente ia cantar junto. Aí eu falei no Prêmio Multishow. Foi no Prêmio Multishow, né? Não, no... No Música Boa. Música Boa. Aí eu falei, nossa, não vou cantar não. Não vou cantar com você não, vou embora. Aí a Lady, que é minha assessora, falou, você vai cantar. Não, eu cheguei pra ela, falei, não, você tem que cantar. Pô, calhar. Calhô, a gente tá junto, mas tem que trabalhar, né? Aí a gente já tinha divulgado, aí chegamos, cantamos junto. Mas no palco, você já canta com ódio. Mas como que tava no palco o olhar entre vocês? Não, a Ivete, todo mundo, todo mundo fazendo uma rodinha. Fizeram uma rodinha. Queremos vocês juntos. É, o Diego, o Diego, o Diego, o Diego. É porque o Brasil inteiro sabia. Ai, caralho. Aí a Ivete chegou, você falou assim, Nossa, Gabi, eu perguntei do Thierry pra você, desculpa, tá? Não, a Ivete, não, não. E as pessoas achando, é porque a gente tem uma coisa que é... As pessoas acham que a gente faz marketing porque briga. Gente, a gente não pediu pra ser pessoa pública e ter as coisas expostas porque a gente quer, não. Eu sei que eu errei pela falta de ter apagado as fotos, Mas eu fui humano pra caramba, muitos casais. Na emoção ali, porra, tá puto. Tá puto que são... Pô, acontece isso, véi. Óbvio que agora aprendi que, pô... A gente briga e não apaga a fotinha. Você não pode apagar a fotinha do coleguinha. Meu pai uma vez puto, mano. Meu pai, vou te esplanar. Cuidado aí, cara. Meu pai puto uma vez pegou a aliança, mordeu e jogou fora. Nossa. Foda-se. Puto. E por que mordeu? O Thierry já jogou assim fora. Ele já jogou assim fora. Pelo menos eu não joguei pra sempre, né, gato? Não mordeu pra não ter vai e volta. Ele já jogou cinco alianças fora. Mas meus pais estão juntos há 30 anos aí, ó. É, na hora da emoção rola. Então, assim, a gente é passional, né, véi? Caralho. Então, assim, as pessoas acham que... Eu já joguei a sopa dele pela janela. Foi. Opa, mala. Esse é casal raiz. Esse é casal raiz. É casal tic-tac. Tem uma briga nossa. Ele chegou e falou assim, não, eu tô indo embora, sei lá o quê. Porque ele é assim. Quando ele fica puto, ele não consegue... Conversar. Ele começa a fazer as malas. O que você tá fazendo? Que nem mãe, vou embora. Falei, vou embora. Não, não, não. O meu negócio é assim, ó. Eu me calo, faço minha mala e vou. Embora. Aí eu falei assim... Vou pra Bahia. Depois eu volto. Depois eu volto. Tchau. Tchau. Daqui a pouco, né, gente. Ele é assim. Vamos conversar? Aí, não, começa a pegar as roupas. Falei, vamos conversar? Não. Aí eu falei, você tá indo embora? Falei, tô. Aí ele fechando a malinha, falei assim, você não vai embora não. Essa manhã jogou minhas coisas tudo fora. Aí eu peguei a Bauma, eu peguei o Dolce & Gabbana. Eu falei assim, olha aqui, você vai embora. Eu joguei tudo pela janela. Eu umas 30 roupas pela janela. Tudo na janela da house lá em São Paulo. Aí o pessoal, ela foi pra dizer pro pessoal lá. E eu, que ela tinha estendido a roupa. 30 roupas. Porque teve que contar a história, né? Aí eu cheguei e falei assim, moça... E o diabo foi que tá caindo roupa? As roupas caras? Não, e só tinha roupa carabal, o Dolce & Gabbana, o Dolce & Gabbana, o Dolce & Gabbana. Eu peguei as mais caras. Teve uma coisa pra ele também que era cara, eu joguei também. Aí eu peguei... Na maldade, né, mano? Na maldade. Aí eu cheguei pra mulher e falei assim, oi, moça... Não, eu sou colecionador de relógio, né? E ela falou assim, da próxima vez eu vou jogar o seu relógio. Aí você falou, não, moça, que isso? Não, calma aí também. Aí pegou no coração. Aí na hora que eu comecei a jogar, ele falou assim, meu amor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E começou a chorar. Eu falei, não, por favor. Eu cheguei no chão. Por favor, não passou, não. E tava eu pelada jogando as roupas. Isso, mulher. Isso é raiz, caralho. Eu tava pelada. Não quero chorar, não. Ah, se foder. Vai pra casa do caralho, que aí bota o barco. Sacnet, que tal que não, pai. Que é o Brasil. Vocês tão vendo o casal mais raiz nessa porra, que fala mesmo. Não, porque a galera fala assim, tipo, mano, não, a gente briga, cada um vai pro seu canto e depois a gente se resolve. Porra nenhuma. Tem que ter um arranca-rabinho de régua. É o quê? É cão e gato que fala, né? É. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma